E aí, gurizada, aqui é o DaRiki. Sejam todos bem-vindos ao DripCraft. E eu, pessoal, estou aqui na minha base 100% segura, 100% protegida. Essa base, ela não é item, mas ela tem Protection 5. Bom, eu vou desativar ela aqui porque não precisa ficar ativo isso aqui enquanto a gente tá trabalhando. Se chegar alguém, a gente mete a peixeira aqui, ó. O negócio é... O buraco é mais embaixo, como diria os gaúchos aqui. Pessoal, hoje a gente vai fazer um jardim. É, mas não vai ser qualquer jardim. Vai ser um jardim que a gente vai colocar todos os nossos sistemas do Botânia. Exatamente, eu vou começar a mexer com Botânia e vou mexer pesado, rapaz. Vou mexer pesado. Quero fazer umas automações lá do Botânia, bem legal. Já tô pesquisando sobre mod, estudando aqui, abaixando a cabeça de estudar. E vou fazer umas coisas bem legal aqui, já tô imaginando. E um desafio. Esse salão aí do Botânia, ele vai ser na diagonal. A minha ideia pra esse prédio é fazer ele aqui, ó. Assim, ó, na diagonalzinha. Talvez eu faça uma diagonal meio quebrada, assim, pro ladinho. Não sei ainda, eu vou ver aqui conforme o espaço. E eu quero fazer um jardim nesse lugar. Tipo assim, aqueles castelos que tem uns jardins em cima e tal. Eu acho que fica muito top, muito chique. Quero fazer umas coisas com água também. Vai ser tipo aquilo ali, ó. Aquela parte ali, só que aqui na diagonal. Eu acho que vai ficar bem legal e ela vai ser mais alta também. Ela vai ser a primeira parte do castelo lá atrás. Da parte mais alta do castelo, sacou? E aí a vista aqui vai começar a se alterar com aquela parte do prédio. Pelo menos eu espero que dê pra enxergar direitinho. É, eu vou fazer bem alto. Vai ser do tamanho daquela torre ali, mais ou menos. Talvez eu já tenha engate essa torre lá. Um arco, assim. Hum, tá me dando ideias, hein? Eu não sou o Elkor, mas eu também tenho um dedinho builder. E ele costa às vezes, que nem agora, né? Então, tipo, eu tô com vontade de fazer isso aí. Então, agora já era, vou ter que fazer. Por que que eu penso nessas coisas, né, velho? Agora eu vou ter que fazer. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos à obra. Entretanto... Calma lá, calma lá. O Projeto X está chegando num estágio. Tá pegando? Tá chegando num estágio que eu já posso fazer as armaduras. Porque eu já reuni material aqui. Ó, olha só que coisa linda, rapaz. Ele tá classificando mais alguns aqui. Então já deve ter alguns aqui. Ó, tem alguns a mais aqui, ó. Se vocês não lembram como é que a gente deixa eles encantados, com a potência máxima mesmo. A gente vai ter que ir ali em cima e botar eles no Star Charger. O bom é que o Star Charger, ele consegue segurar aqui um pouquinho de energia. Então a gente vai lá, põe aqui... Ah, acabou o catalisador, peraí. Aí tá pegando. Não, mas tem catalisador. E aí, ó. Pronto, fica aí já Star Charger nível 3, que é o máximo. Deixa eu botar mais 2 aqui. Eu vou botar 2 aqui. Já era. A gente pode deixar aí. Mas com os que eu tenho lá embaixo, a gente já vai poder fazer a nossa super armadura. A armadura sagrada dos guerreiros, combatentes, heróis. Sei lá do que eu tinha falado outra vez. Ah, beleza. Vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui com a receita do peitoral. E a gente vai comparar essas armaduras que eu vou fazer hoje com as armaduras mais boladas que tem no modpack. Mas são aquelas armaduras já prontas, sabe? E as armaduras mais boladinhas do modpack, sem ser as do Silent Gear, são as do abismo. E... Bom, eu até vou botar aqui já pra gente dar uma olhada quantas de defesa tem no peitoral do abismo. Tá aqui, ó. O peitoral. 15 de armadura, 8 de armor toughness, 7 de knockback resistance. O knockback resistance não tem como superar. É impossível eu conseguir tanto assim. Do modpack inteiro não chega nem aos pés do knockback resistance. Mas tudo bem, a gente vai mirar ali na armadura e no armor toughness. Bom, essa aqui tem 15 e 8. Essa que eu tô fazendo aqui já tá com 19.34, então superamos. E a armor toughness tá 6.22, então não superamos essa parte ainda, mas ela ainda não está pronta. Entretanto, eu queria lembrar pra vocês que essa aqui, ela tem armadura mágica, que no caso tá ali, ó. 2.67. Não é muito, mas talvez, talvez salve, talvez não, né? É claro, é a mais, então é bom. Beleza, esse aqui é o peitoral. Depois que a gente faz o peitoral, a gente vai botar um coaching nele. O coaching é como se fosse uma coisa que tu joga em cima da armadura. No caso, a netherite seria a coaching normal das armaduras aí. Então eu tô misturando aqui, ó. O fire hit, ingot e também a netherite. Isso dá uma sinergia de 119, então fica bom pra caramba. E eu vou fazer isso em toda a armadura. Então eu vou pegar aqui duas vezes e cada peça vai receber um desse cara aqui. Pra vocês terem uma ideia, isso combinado vai dar isso aqui, rapaz. 19.34 de armadura. 8.2 de armor toughness, ou seja, superamos também a do abismo. E o knockback resistance ficou abaixo, muito abaixo. Porque realmente, eu não sei o que os caras pensaram. Eles simplesmente chutaram um número ali pra knockback resistance. Não faz sentido ter 7 de knockback resistance, é muita coisa. Mas tudo bem, não vamos reclamar. Lembrando também que ela tem um pouquinho de armadura mágica, né? Então tá top. Essa aqui ficou então o nosso peitoral. Tem mais umas coisinhas pra gente botar nela? Tem, mas vamos fazer o resto da armadura primeiro. A calça ainda vai ser a mesma receita, né? Um endere, um ingote e um diamante ali no finalzinho. A melhor receita pro capacete é assim. 4 refiles de obsidian e depois um endere e um ingote. Se a gente botar aqui um diamante e um endere, ele vai ter pouca barra de obsidian e aí vai acabar ficando um pouco mais fraco. Então esse aqui acaba sendo o melhor capacete que a gente pode fazer. A mesma coisa pra bota, né? Só vai reduzir uma obsidian ali. E porque a gente usa menos material, o item acaba ficando mais fraco. Quanto mais barra a gente coloca, mais forte fica. E é por isso que mesmo com tudo do melhor, a bota já com coaching, ou seja, com a netherite ali já, ela ficou com 8.68 de armadura e 7.91 de armor toughness. Já a bota aqui do abismo tem 13 de armadura. 13, mano. Você tá doido? 13 de armadura numa bota. É muita coisa. É muito maior. Já o armor toughness ali ficou ali e ali, né? Perdi um pouquinho e tal. E a Kidok Pack Resistance de mais 7 é ridículo. Não tem nem como chegar perto nisso. Eu tô chegando à conclusão que a calça, tu meio que empata. Mas como ela tem coisa mágica, eu prefiro usar o peitoral do Silent Gear, a calça do Silent Gear e a bota e o capacete do abismo. Desse jeito a gente vai ter o maior nível de armadura possível no modpack. Mas por enquanto eu vou usar essa aqui que eu fiz, né? Vou colocar um upgrade aqui na armadura que vai me dar mais 2% de velocidade em cada peça. Então vai somar um total de mais 8% de velocidade. E agora a gente tem que encantar isso aqui, mano. A gente tem que botar proteção 5, o que vai ser um avanço muito grande da minha armadura aqui, que ela tem proteção 4. A gente tem que botar magia. Nossa, mano, a gente tem várias coisas. Bora lá. Opa, e aí, Nogal? E aí, Dê, bão? Bão. Eu queria te mostrar a nova construção aqui da vila. Você quer ver? Quero. É essa aqui, ó. Aqui? Eita, peraí. Ai, não consigo entrar bem. A Nogal é tão poderosa aqui, não sai voando já. Tem um esquema a mais aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Olha pra trás. Quê? Olha pra trás de você. Entra aí, entra aí. Da Rick. Aí, ó. Onde é que você saiu? Mentira. Cara, tu fez uma passagem secreta pra tua base, é isso? Exatamente. Porque como toda hora meio que buga isso aqui, eu fiz um jeito do pessoal acessar rapidão aqui a minha casa se precisar. Mano, que da hora. Quero ir de novo. Cadê? Pera. Vai lá, Nogalzinho. Ó, dificuldade. Vai lá, puxa a alavanca. Aí não vai funcionar. É quando a privada tá aberta, hein? Vai lá, puxa de novo. Pronto. Vai lá pra cima ali, ó. Aí, legal, né? Cara, muito irado. Ai, o que o que eu tô fazendo aqui? Ai, tem um tex voando. E aí? Mano, muito show, né? Muito show. É, eu acho que ficou legal assim, né? Tipo, eu quis fazer uma coisa na vila lá pra trazer pra cá. O Kotoku tem o portal dele, mas eu também tenho o meu, viu? É, nossa, velho. Tô adorando esses portais diferenciados aí. Muito da hora. Valeu, Nogalzinho, pela visita. Valeu, é nóis, né? Tchau. Tchau. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Eu recém-reporto, né? Ô, o que é? Oi, Gueda. E aí, LG? Beleza, mano? O que que você... Beleza? Eu quero o seu anel. Meu anel? Que parada é essa, mano? Você nem me dá pra jantar. O anel da vida, o anel da vida. Eu quero ficar forte. Ah, ok, ok. Tá, então, eu tenho aqui o anel lendário, que dá 20 de vida, hein? Cara, é esse mesmo. Tô com quanto? Tô com 80 de vida já, velho. É, e eu comecei hoje, sabia? Eu tava com os 20 de padrão. Eu comecei hoje na loucura. Meu Deus. Eu vou da vida. Ó, Dutty, fala lá. Eu tenho um anel desse aqui já. Eu quero ver se ele é acumulativo, entendeu? Porque se for acumulativo, eu vou lá no mapa inteiro explorar pra pegar mais. Sim, só pode botar três anéis desse daí. É, então, tomara que funcione. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tacar a cura aqui. Ó, tá com 80. Quanto de vida eu tô? 80. Tá subindo. É. Não? Peraí, me dá um tapa. É, ó. Baixou e subiu. 80 de novo. Ah, então ele não é acumulativo. Ah, que droga, né? É, bom, pelo menos você já sabe agora. É, mas você sabe algum outro método pra aumentar a vida? Ah, sei. Eu acho que 80 de vida você deve estar com 60 lá na estátua da deusa, mais o anel, certo? Isso, isso, exato. Então, tem um encantamento que você põe no peitoral que aumenta mais a vida, que o nome é Vitality. E tu, tu tem esse aí? Tenho. Você quer? Eu quero, eu quero. Ah, por cincão eu vendo, hein? Tá, tá, tá. Vem cá, vem cá. Fica aqui comigo aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, juntinho. Tá, tô aqui. Ó, agora a gente... Pram! Ah! Tá. Tá. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aqui eu faço uns meus experimentos meio dark, tá ligado? Então... Ah, tá. Eu posso contar pra você onde ele fica aqui? Não, nem pensar. Nem pensar. Cincão no conto. Ah, que isso, mano. Pô, eu confiei aí que eu vou mostrar pra você. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. O cara tá usando uma auréola ali, mas de santinho o cara não é nada. Eu sou um anjo, o pessoal sabe, né? Não, eu que tenho o anjo da guarda aí, ó. Olha só. Não, mas esse senhor aí é comprado na feira da barganha, é falso. Ah, tá bom, tá bom. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o peitoral. Se você tem o peitoral aí, eu posso encantar já pra você aqui na máquina. Eu tenho esse aqui, ó. Beleza. A gente põe nele, depois se você precisar daí a gente tira também aqui no extrator. Ah, dá pra tirar? Não, ainda bem que você não é uma peitoral final, né? Obviamente, é um diamante, né? Dá pra você reciclar aqui os negócios tudo aqui. Então, deixa eu dar uma olhada. Tá, tá tudo certo. Ó, pronto. Vitality 3, só cabe no peitoral, não dá pra botar na bota nem em outro lugar. Tá. Ó, tô com 80, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Uh, começou a subir. Foi pra 92, rapaz. 92. Ô, tá azul. Tá azul. Tá azul o negócio? Olhou. Ó, aumentou 3, aumentou 6 coração. Show de bola, mano. 92. 92 de vida. Você tá chegando na casa dos 100. Eu vou aumentar ainda mais, Duham. Eu vou aumentar ainda mais. Duham, com 120, você fica com os corações roxos. E o roxo é minha cor favorita. Preciso chegar a 120. Boa, mano. Boa sorte, cara. Boa sorte. Eu vou conseguir. Muito obrigado, Duham. Toma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Valeu, mano. Valeu. E um upgrade de velocidade que você merece. Ô, louco, mano. Valeu. É mó inútil ele, né? Tá ligado, Duham. Valeu. Eu fiz esse mesmo processo nas armas. Então, eu não vou mostrar ele completo. Mas só pra resumir. Tô tirando aqui, por exemplo, os encantamentos do meu capacete antigo. E tô começando a botar no meu capacete novo. Claro que eu vou ter que ter o Protection 5, né? Uma vez que eu já peguei todos os encantamentos que eu queria, vamos lá pra mesa do Edelon. Tanto, curiosidade. Minha armadura tá muito, muito doida. Só que eu tô sentindo uma falta da velocidade. Parece que eu tô lento pra um caramba. Eu pulo um pouquinho. Ai. Então, eu acho que eu vou continuar usando a minha antiga. Pelo menos pra ficar construindo, mexendo na minha base. Porque vai me adiantar um caramba. Aquela armadurinha lá, ela tem o seu charme. Ela tem o seu charme. E essa aqui fica pro PVP. Eu só espero que eu não fique mal acostumado, né? Mas eu acho que não. Pro PVP é mais tranquilo. Pra vocês terem uma ideia. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Caraca, minha base é muito maior do que eu pensava. Agora se liga nessa desgraça. Muito mais. Nossa, velho. Mesmo que eu voe, tá ligado? Eu não gosto de ficar voando o tempo todo. Eu vou ficar com essa aqui. Eu vou guardar outra pro PVP, pro quebra-pau e tal. Eu cuidei muito pra botar só os encantamentos que eu queria mesmo. Cara, eu botei muito encantamento. Tem muitos encantamentos que são meio bestas, assim, que só funcionam pra mob. Mas se tiver, sei lá, um pet do cara, alguma coisa assim, vai me ajudar. Tá, então... É, isso tá feito aí. Então, nossa armadura OP está prontinha. Parece que o Projeto X tá chegando ao final. Não, não tá. Faltam ainda algumas coisas. Como, por exemplo, um arco. Hum, tem outras coisinhas. Calma lá. E pra dar aquele toquezinho final na armadura, eu vou botar em apenas uma peça. Quando eu levar um hit, eu criar uma regeneração desse jeito. Presta atenção nos meus corações. É, então basicamente eu vou ficar a luta inteira regenerando assim. Eu acho que tá bom. Tá, tá bom. Desculpa. Não fiquem com raiva de mim. Eu sei que eu falei que eu ia fazer o Jardim do Botânio. E eu estou fazendo, cara. Eu tô fazendo. Calma, ó. Eu já comecei aqui, ó. E é um negócio grande. Olha só. Vocês não esperavam isso, né? Vocês não esperavam, né, galera? Mas eu gastei muito tempo fazendo os encantamentos da armadura, pensando em tudo como é que eu ia fazer. E aí eu só dei tempo de fazer essa partezinha aqui, que é tipo o esqueletinho da primeira andar da construção. Porque vai ter dois andares, né? Então vai ser grande. Tô pensando o seguinte, ó. Tenta visualizar comigo. Vamos exercitar a imaginação. Você vai estar por aqui. Aqui vai ter uma porta, inclusive, tá? Vai dar pra acessar por aqui. Você vai chegar por aqui e vai ver um tapetão, assim, cheio de flor, não sei o que, mato e tal. E vai ter umas cachoeiras do andar de cima caindo pro andar de baixo, assim. Top, rapaz. Tô louco pra fazer isso aí, mano. Vamos ver se no próximo episódio eu consigo fazer essa parte aí. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E bora acompanhar esses projetos doidões aí que eu tô lançando aí. E é isso aí. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho